Música Recentemente foi lançada no Rio de Janeiro A biografia do poeta, dramaturgo, jornalista e professor Abdias Nascimento Ele foi deputado federal, senador da república É autor de vários livros E é um dos maiores expoentes do movimento negro contemporâneo Hoje eu tenho o prazer de receber Elisa Larques Nascimento, viúva de Abdias E autora da biografia Abdias Nascimento Grandes vultos que honraram o Senado Elisa, muito obrigado por ter vindo Prazer enorme te receber É um grande prazer estar aqui com você, Ricardo E com os espectadores da TV Alerj Então, vamos começar então assistindo esse momento Música Ele era intransigente com o racismo, era firme no combate, na defesa das nossas tradições, da nossa cultura Talvez fosse demais, mas talvez de menos dizer que ele é o zumbi contemporâneo brasileiro Se hoje ainda há muita intolerância, imagino que ele não enfrentou, praticamente sozinho, segurando essa bandeira da igualdade no nosso país E pra mim deixou uma coisa muito importante Que enquanto houver sonhos, haverá luta, enquanto houver luta, haverá redenção Ninguém conseguiu traduzir e constituir um legado tão importante como ele Quando a gente resgata esse legado do Abdias, a gente mostra pra população que aqui no Rio de Janeiro, principalmente, não há lugar para essa segregação Abdias, nós continuamos a sua luta E como ele falava, axé! Música 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 Por enquanto Quando um negro ainda seja alvo do racismo, toda a humanidade está diminuída e prejudicada Por isso, esse combate ao racismo é uma frente importantíssima da luta pelos direitos humanos no mundo Opa! Você já tinha visto o vídeo? Não, não, ainda não, está muito bom a gente reviver esses momentos Então, eu acho que essa tua fala, essa fala final, acho que ela sintetiza o pensamento do Abdias, o que ele acreditava, né? Sem dúvida Sem dúvida, sem dúvida Em alguns momentos, ele e o movimento negro em geral Eram tidos como pessoas que não reconheciam a inserção da luta contra o racismo Num contexto maior Como se fosse uma luta específica que não levasse em conta as outras discriminações As outras lutas pelos direitos humanos que existem no mundo E é o contrário, né? Esta luta faz parte de tudo aquilo que a gente combate no mundo todo De injustiça e falta de humanidade contra as pessoas Na verdade, uma luta não exclui a outra, né? Mas se somam, né? Sem dúvida, exato Cada uma com sua identidade própria e suas questões próprias Agora, a história do Abdias, ela se mistura com a história do movimento negro, né? Ele teve a frente pensando e executando todas as ações hoje que são conquistas do movimento negro, né? Cotas, as instituições governamentais e não governamentais, esse tipo de organização Enfim, o Abdias, ele foi pioneiro em tudo Aí, eu te pergunto Foi fácil colocar isso tudo no livro? Como é que foi esse processo de organização dessa biografia? Pois é, para mim foi um grande prazer, porém não fácil, exatamente Em primeiro lugar, é muita coisa A vida do Abdias tem muitas diferentes dimensões e aspectos Então era difícil entender por onde começar, por onde focar Eu tinha uma missão, por ser uma publicação do Senado Federal, de focar no aspecto político Mas com o Abdias Mas tudo era político o que ele fazia Exatamente, exatamente E essa barreira, essa diferenciação entre o que é o cultural e o que é o político Não existe nem para ele e nem muito menos para o movimento em si Eu acho que esse é um dos aspectos talvez difíceis para certos atores políticos entenderem Porque o lado artístico, o lado da expressão cultural, tudo isso é político Tem uma dimensão política Até mesmo porque não dá para ser diferente, não dá para ser só ator, só artista A arte de um militante negro tem que estar impregnada desse discurso Exato Uma coisa muito junto da outra Exatamente Porém, cada uma das linguagens que o Abdias usava Do discurso, da oratória, a pintura, o teatro, a poesia, a literatura Ele dominava bem, assim, dentro de cada uma dessas áreas Ele conseguia fazer uma expressão muito eficaz E então o livro, também a outra questão que para mim foi muito boa Foi o fato de o IPAFRO, o Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros Que hoje eu dirijo Tive o prazer e a honra de ajudá-lo a fundar Com o objetivo de trazer para o público, para os estudantes Para os pesquisadores, para as pessoas interessadas O conteúdo do acervo dele Tanto documental, recorde de jornais, texto de peças E que é imenso esse conteúdo Exatamente Como o iconográfico, as fotos, audiovisual também E o museológico, que são as obras de arte Que foram colecionadas no projeto Museu de Arte Negra Que ele, como curador, teve uma atuação nas artes plásticas No contexto do Teatro Experimental do Negro Que o levou para o caminho da própria expressão artística Então, esse acervo estando perto de mim Eu podia realmente fazer um trabalho documentado Em que eu pudesse, inclusive, compartilhar com o leitor A origem das informações que eu estou trazendo E a outra questão que eu quis estar muito alerta Foi a contextualização da vida dele Dos diferentes passos dele, das iniciativas dele Dentro do tempo que ele percorreu Que é basicamente o século XX como um todo E então eu procurei Fazer um diálogo Entre os feitos, os acontecimentos da vida do Abdias E o que acontecia ao redor dele também Bacana Eu tenho mais um vídeo aqui Que é um momento extremamente importante Aí está meu filho Olha, me lembro muito bem O jornalista Abdias Nascimento É um ícone do combate ao racismo no país Nascido em 1914 Desenvolveu vasta produção intelectual Como ativista, político, pintor, escritor, poeta e dramaturgo Natural de São Paulo Participou dos primeiros congressos de negros do país Já no Rio de Janeiro Criou o Teatro Experimental do Negro Na década de 1940 Em 1944 Foi quando eu fundo então O Teatro Experimental do Negro Aqui no Rio de Janeiro Mas já não só com esse objetivo Do combate à discriminação racial Mas já ampliando os horizontes e as ambições da população afrodescendente Buscando outros objetivos O principal deles é o resgate da história do negro O resgate dos seus valores culturais E, principalmente, oferecer alternativas criativas Para a construção de um futuro de melhor qualidade Para a população de origem africana no Brasil Então, hoje a gente percebe Que a dramaturgia brasileira Começa já a absorver o negro Enquanto protagonista No cinema, na televisão, no teatro Mas Muita gente ainda não sabe Que essa luta começou lá nos anos 40 Com a Abdias do Nascimento Aí, eu Questionando, fiquei pensando Esse conteúdo da história desse homem Que é um homem excepcional Tinha que estar no currículo das escolas Existe alguma movimentação nesse sentido? O que você pensa sobre isso? Bom, eu creio que existe uma movimentação Em torno da lei 10.639 Hoje 11.645 Que torna obrigatório O ensino da história e cultura De matriz africana E, então, dentro desse contexto Existem referências ao Abdias O IP Afro tem realizado fóruns Com educadores e outras iniciativas E com as exposições retrospectivas Sobre a vida e obra dele Que nós realizamos Produzimos alguns materiais Que têm sido úteis Para as escolas Como pequenos DVDs De 20 minutos 15 minutos E, além dessas Das oficinas Oficina Matriz Africana E Ação Educativa Que tivemos A oportunidade de realizar Tanto no Rio de Janeiro Em várias ocasiões Como também Em Campos dos Goitacazes E em Campos E em Caxias Do que de Caxias também Então, nós estamos fazendo Tudo o que pudemos Para contribuir Para essa inserção Das informações sobre o Abdias Sobre o Teatro Experimental do Negro Mas sabemos que há Grandes dificuldades ainda Há dificuldades com a educação Como um todo no país E dentro desse contexto Nós temos Educadores Diretores de escola Alguns que estão muito Empenhados em Desenvolver esse aspecto Do ensino Temos também Houve a Renomeação da escola General Costa e Silva Me parece Nova Iguaçu Que com a iniciativa Do Do pessoal que está Investigando os crimes Da ditadura A comissão Da verdade Da escravidão negra Não, da escravidão negra Não, a comissão da verdade Sobre a ditadura Sobre a ditadura militar Essa comissão No estado do Rio de Janeiro Tomou a iniciativa De sugerir a mudança De nomes De órgãos estaduais Que tinham esses nomes Dos generais Dos líderes Da ditadura E aí o colégio Em Nova Iguaçu Escolheu o nome Abdias Nascimento Então houve esse E essa não foi uma Iniciativa isolada Da atitude deles Em termos de currículo E postura educativa Que maravilha Então eu tive a honra De poder participar Na inauguração Na reinauguração Dessa escola E em algumas Iniciativas também Mais que merecido A gente vai para um Pequeno intervalo E daqui a pouco A gente está de volta Fica aí Porque o papo está muito bom E o intervalo é rapidinho A medida do nascimento É por isso Uma personalidade Que consegue iluminar Os vários aspectos Da questão racial brasileira Ele consegue Sobretudo Fazer com que Certas formulações Que ignoravam A especificidade Do racismo brasileiro Tiveram que Reconhecer Que tudo não se esgota Com a classe Hoje estou conversando Com a viúva do senador Abdias Nascimento Elisa Larkin Ela acaba de lançar A biografia Abdias Nascimento Grandes Vultos Que Honraram O Senado Elisa Vamos ver Mais um Um vídeo Aqui Para a gente Continuar o nosso papo A nossa luta A luta do negro brasileiro Sendo uma luta democrática É uma luta Que é uma luta Não separatista Não de segregação Mas pelo contrário É uma luta Que pugna Através Da humanização Do segmento negro Desumanizado Por toda espécie De destituição Através da humanização Inferi-la Na sociedade convencional Deste país Inseri-la Nos poderes Democráticos E decisão De poder De poder político E é por isso Nesse sentido Que eu quero saudar Essa organização Essa associação cultural Que entendeu Que cultura Não é apenas Um ato de erudição Um ato Separado Dos acontecimentos Das ocorrências políticas Cultura É exatamente isso Uma luta Permanente De libertação Do ser humano É com a nossa ascensão Política, social e econômica É ocupando Todos os patamares De um país Criado por nós Edificado Com o nosso sacrifício Essa é a nossa resposta Aos racistas Com 97 Nós ficamos juntos 33 anos Acho que 33 Que é muita coisa É bastante coisa E como é que foi Para você Ser companheira Desse homem público Que era tão forte Tão visceral Essa luta dele Por essa causa Olha, para mim Foi uma grande experiência Que culmina Algo que eu já vivia Antes de conhecê-lo Eu já havia Me apaixonado pelo Brasil Eu sou norte-americana Sou de classe média Branca, sim Mas eu sempre me Envolvi em lutas Como as dos Trabalhadores migrantes Mexicanos e porto-riquenhos No meu país A luta contra a guerra De Vietnã Já antes de conhecê-lo Estava na trincheira Da luta contra o Apartheid A minha universidade Tinha investimentos Na África do Sul A gente denunciava isso Pesquisava E depois A minha cidade Búfalo Fica perto De uma cidade Penitenciária No oeste Do estado De Nova York Chamada Ática E a penitenciária Estadual ali Houve uma rebelião Aliás Foi dia 13 de setembro De 71 E nessa rebelião Morreram 42 pessoas Oito reféns Foram tomados Todas essas pessoas Morreram Pela repressão Do então governador Nelson Rockefeller Mas os presos Rebelados Foram acusados De todas essas mortes Então eu conheci O Abdias Exatamente no momento Em que eu havia saído Da universidade Interrompido meus estudos Para participar Da defesa política E jurídica Desses presos Evidentemente Todos esses assuntos Que eu envolvia Tinham no seu fundamento A questão racial E era uma época Em que grande parte Da militância Política esquerdista Negava a importância Da dimensão racial Dessas lutas Na época se discutia Só a questão de classe Exatamente Inclusive a questão De gênero Também era muito importante O movimento das mulheres Então é nesse contexto Que sabendo Que eu sempre Dialogava bastante Sobre esse assunto E que eu amava o Brasil Que alguém me disse Olha tem um professor Brasileiro Na universidade Do estado de Nova York Campus da minha cidade Que você precisa conhecer Ele eleciona civilizações Culturas negras Do novo mundo No centro de estudos Porto-riquenhos Que fazia parte Do departamento De estudos americanos E foi assim Que eu conheci o Abdias Então aí Essa Esse encontro com ele Para mim Adicionou A toda esse meu Toda essa minha Trajetória anterior Política A dimensão da arte Porque aqui está um homem Que está Produzindo sua peça Em inglês Lá na universidade Está fazendo Realizando sua pintura Ele tem essa dimensão Criativa Então Eu fiquei realmente Muito empolgada Com a Com a atuação dele E me sentindo Assim Extremamente Feliz Podendo contribuir Para essa luta É uma história De um amor ideológico Pode ser Como era o O Abdias Em casa O pai O marido Esse homem Fora da Da linha de combate Olha O nosso Amigo Companheiro Que perdemos Há poucos dias O Joel Rufino Escreve um Um Ensaio Sobre o Abdias Que está publicado No livro Sobre a pintura dele Onde ele diz Que o Abdias É tão Carinhoso Com os amigos Tão meigo Com as pessoas Que ele gosta Quanto ele é Como é que se diz Combativo Combativo Nas causas Que ele acredita E eu digo A mesma coisa O Abdias Era de uma Era de uma Neguice Ele era muito O meu filho Eu lembro Ele talvez Tenha convivido Mais com Ele Durante um Um período Mais longo Do que com os outros Dois filhos Henrique Cristóvão E o Bida O Abdias Nascimento Filho Que são mais velhos Do que o Osíris O meu filho Mas ele foi Sempre muito Companheiro Não era De sair Passeando Muito não Mas contava Muitas histórias E enfim Convívio É claro Que qualquer convívio Tem seus problemas Eu não vou dizer Que não teve Nunca problema Mas para mim Foi uma experiência Era um homem Então de muita ternura Sim, exatamente Vamos ver mais um vídeo Nós entendemos Que a desconstrução Do racismo No Brasil É absolutamente Essencial Para a consolidação Da nossa democracia Seria maravilhoso Se fizesse parte Se no currículo Dos jornalistas Ter esse prêmio Representasse uma coisa Muito forte Porque a partir daí Por uma iniciativa Iniciativa dos jornalistas E haver uma enorme intenção Em busca Em busca de ler Na realidade brasileira Em busca romper Com a profunda Visibilidade que o negro Tem nas mais variável Tem nas mais variadas pautas Do jornalismo Esse recorte de gênero Esse recorte de raça Também precisa ser colocado Dentro das redações Nos cargos de chefia Nos cargos de direção Porque eu acho Que essa é uma forma Da gente de fato Garantir a importância Que essa pauta Da igualdade racial Tem para o desenvolvimento Do Brasil E para a construção De uma sociedade De fato democrática No nosso país As pessoas se motivam Para escrever artigos Sobre o tema Da desigualdade racial Sobre questões De relações raciais Pela existência do prêmio E às vezes os editores Permitem que esses artigos Esses textos Sejam produzidos Exatamente porque Existe a possibilidade De concorrer para o prêmio O prêmio vem premiar Exatamente essas iniciativas De fazer com que o jornalismo Seja plural Diversificado Quando a gente coloca Produções voltadas Para a igualdade racial A gente não está falando De um Brasil negro melhor A gente está falando De um Brasil negro Um Brasil branco Um Brasil índio melhor É um Brasil melhor É impressionante Como o Abdias Está mais vivo Do que nunca Como ele continua Reverberando O pensamento dele Em ações Que estão acontecendo Depois que ele já se foi E continuam acontecendo Esse estímulo pedagógico É um caminho Que a gente deve Trilhar No combate ao racismo? Eu acredito que sim Eu acho que tudo O que eles disseram É verdade No sentido de que E no jornalismo Sobretudo Onde ele realmente Teve uma atuação A atuação profissional dele Maior Foi nessa área Na época Toda a época Que eles faziam O teatro experimental do negro Ele não tinha Ele era jornalista Profissionalmente Ele era jornalista Porque o pessoal Do teatro Agia pelo amor Ao ofício Muitas vezes Passava fome Para poder fazer teatro negro Então Como jornalista Ele teve uma atuação Muito importante Na época Havia muitos jornais Diferentes também Havia O Diário da Noite Havia o Dia Havia muitos jornais diferentes E ele tinha uma coluna No Diário Trabalhista Em que ele sempre O título da coluna Era Aspirações Problemas e Aspirações Da Gente Negra Uma coisa assim Então Ele sempre trazia Essas questões Mesmo num momento Em que pouco se discutia Essa problemática E em que Os grandes órgãos Da imprensa Então Não admitiam Ao contrário Publicavam editoriais contra Então Assim Eu acho que Trata-se mesmo De uma continuidade Da presença dele Mas O importante São as ideias Que estão ali Reverberando E estão Criando Esses prêmios O prêmio jornalista Esse aqui é o prêmio Abdias Nascimento O prêmio Jornalismo Acabei não falando o nome Mas para quem está em casa Se tocar do que a gente está falando Exato E esse prêmio Teve o apoio Da Fundação Ford Da Fundação Kellogg E incentivou Não só os jornalistas Como o Joel Zito Disse Os próprios órgãos Da imprensa Eu soube De uma televisão A televisão Em Alagoas Que o repórter Havia tentado Pautar Uma matéria Sobre O desenvolvimento Do ensino Da história E cultura De matriz africana Nas escolas Em Alagoas Em Alagoas E a televisão Não permitia Não aceitava Quando ele chegou Com essa coisa Do prêmio Olha Nós podemos concorrer Para o prêmio Aí eles deixaram Fazer a matéria Eu assisti a essa matéria Então assim Isso é um exemplo E eu acho que realmente Essa questão dos prêmios É uma coisa importante E fico Sei que o Abdias Ficou muito contente Ele soube Porque Quando o primeiro prêmio Foi feito Foi inaugurado Foi lançado Ele estava hospitalizado Ele iria morrer Daí a pouco Mas ele soube E sei que ficou muito Na esperança De que abrisse caminhos Realmente Com certeza Esses caminhos Que ele Lotou tanto E brigou tanto Para abrir Estão sendo abertos E a prova disso É a gente poder Estar aqui nesse momento Na televisão Conversando sobre isso Sem dúvida Falando do Abdias Elisa Muitíssimo obrigado Por ter vindo Obrigado por dividir Essa história Desse grande brasileiro Com todo mundo E boa sorte Tudo de bom Obrigada Eu Pela oportunidade De estar aqui Com você E com os espectadores E Vá fundo Nesse trabalho Porque o programa É muito importante Obrigado Tudo de bom E para rever Esse programa E acompanhar Toda a nossa programação É só acessar www.tvalerte.tv Você também pode assistir Na íntegra Todos os vídeos Que foram exibidos Aqui no site www.cultini.com.br Obrigado pela companhia E até o próximo encontro Eu te espero Há uns tempos atrás Até 10 anos atrás Que você falava De literatura Afro-brasileira Ou literatura Negra Era uma temática Muito mais desconhecida Principalmente Dentro da academia Hoje Não é que esteja Dentro daquilo Que a gente Não é nem Daquilo que a gente Sonha Mas do que a gente Merece Eu acho que ela está Longe do que a gente Merece Mas sem sombra De dúvida Eu acho que já Há uma expansão De conhecimento Nesse campo Merece Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma